Que beleza, hein? Essa é a antiga. A torcida está fazendo a sua festa, cantando, apoiando sem parar. Os técnicos prometeram duas equipes bem ofensivas para o jogo de hoje. E as escalações dos times parecem confirmar esta opção pelo ataque. Tomara que a gente tenha uma partida realmente emocionante. Este é o velho Maracanã. Até hoje o principal estádio aqui do Rio de Janeiro. Aplausos Rola a bola no gramado. E então, hein, Mauro? Quem é que você acha que vai ser o cara do jogo de hoje? Se o cara já se chama Hulk, você é obrigado a respeitar. Jogando o que ele joga, marcando o que ele marca e armando também o que ele faz, é jogador sempre importante para qualquer equipe. Subi! Gol! Gol! O Amengo inalbura o marcador. Acertou de cabeça. Ele é muito bom no jogo aéreo. Essa é cabeçada de manual de procedimento. Olha como ele sobe com estilo e categoria ao mesmo tempo. Já saiu o primeiro gol e ainda nem aquecia a garganta. Foi falta e o juiz está confirmando. Descarta. Olha só, Milton, como os laterais estão subindo até a linha de fundo. Verdade, Mauro. E qual é a ideia por trás disso? Milton é básico. Jogar exatamente as costas atrás dos laterais. A batida! Defesa fantástica! O goleirão salvou os companheiros de defesa que gobearam no lance. Alexandro! Olha aí, uma boa oportunidade. Pode sair o jogamento. Lá vem o tiro! Deminou certinho a bola, mas não pegou bem na finalização. Esse é o tipo de jogador que transforma um centímetro quadrado em um lance-fim de redonda. A bola chegou, ele bateu. É assim que se faz. Lá vem a bomba! Bela conclusão, bela defesa do goleiro. Não era fácil, não. Alonso! O time não perdeu a chance e fez 1 a 0. Ele chegou duro na marcação e acabou fazendo a falta. Metida de bola por cima! Calculou bem o passe, hein? Foi bem calculado. Conseguiu tirar a bola dali. Ele mandou a bola pra frente. Chegou rasgando por baixo, não quis nem saber. Ele chegou muito bem na bola. O juizão olhou e falou, segue o jogo. Pedro! Está encerrado o primeiro tempo do jogo. O time foi melhor, jogou melhor. É mais time. A questão só agora é tentar manter o time. 1 a 0 é o placar, por enquanto. A bola já está rolando de novo. O jogo certamente vai ficar bem mais aberto, o que é bom pro espetáculo e claro pra você que está em casa assistindo. Arrascaeta! Defendeu! Não é que ele tenha finalizado mal, mas é que o goleiro é que foi muito bem. Tentou o passe. Ele tem espaço pra jogada. Foi um passe curto, não deu pra aproveitar. Recebeu em boa posição. Fez o lançamento pra frente. conduziu a bola em direção ao gol. Partiu pra frente pela ponta esquerda. Belo drible, enganou a marcação. Arrascaeta! Um chute de longa distância. Um golaço espetacular. Que categoria, hein? Agora são dois gols de vantagem. Que categoria. Com o drible antes de fazer o gol. Futebol é coletivo, mas... Vem a batida! Arriscou! Agora ele levou um pouco de sorte na defesa. E está armado o contra-ataque. Gabriel! Gabriel! Essa era pra definir o contrato. Não teria como reverter uma diferença de três gols. O Atlético Mineiro está levando sua linha de defesa bem adiante. Eu gosto. Antes eu não gostava muito, mas eu acho que quando você tem zagueiros com velocidade e inteligência tática pra fazer a leitura correta do lance da partida, é uma estratégia muito interessante pra você cumprir o espaço do adversário. Lá vem o tiro! Recebeu o passe! Mandou dali mesmo! Por muito pouco, o time não marcou no último lance do jogo. O time atuou muito bem em todos os departamentos. Por isso a vitória. Algum comentário sobre a partida de hoje? O Flamengo tem jogadores que correm muito rápido com a bola e soube utilizar muito bem essa característica. Muitas chances foram criadas atacando pelo meio e no final isso fez toda a diferença pra vitória. E assim nós terminamos a transmissão desta noite. Muito obrigado, Mauro. Obrigado não por dividir mais essa transmissão, caro mestre Milton, por multiplicar essa transmissão. Até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti Sônia Ruberti Sônia Ruberti A CIDADE NO BRASIL